Ele limpa, hein cara, vai, linha de fundo, falta, foi falta não, obstrução, o árbitro orienta a formação da barreira, pode pintar o empate, barreira formada, vai autorizar, vai pintar jogada e saiada, o André Jamaica orienta, é, vai, vai, balaçou, foi no cantinho, bala no filó, o Zé do Cuscuz com a perna esquerda, tá empatado a partida, vamos ver quem faz o gol da vitória.